Tocou o nick pra pavotar Eu to usando o hack no UTS Oh oh Duda nego Deixa eu te explicar a situação aqui Não fui eu que te bani, foi o Drid Valeu? Ele ta acreditando muito, eu tenho certeza E e te des-des-des-des-des-bani E nego chega aqui show Que eu quero falar contigo Pronto, mandei a mensagem Mandei a mensagem, com Nuda Vamos colocasse Vem aqui que eu quero te banir de novo Tem? GG. Cara, mais que eu acho que vocês fizeram com o Duda. É esse tipo de coisa que não se faz com o Duda. Ele tá bolado, mano. Ele tá bolado por causa do que? Esse é roubado! Liberou já o número meu! O Marjão tá me esperando lá, mano. Já tentei abrir e fechar 15 vezes o teste. Não dá, tá precisando uma mensagem vermelha dizendo que foi banido permanentemente. Aí! Oh, Ratão! Oh, Ratão! Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Eu já tirei lá do negócio. Ele tá de sacanagem aí com vocês. Olha, Ratinho. Eu não faço nem como que desbunne, mano. Nossa, Ratão, Ratão. Mano, você sabe sim. Você sabe sim. Calma aí, calma aí que o bagulho tá doido. Calma aí que o bagulho tá doido. Ratinho, cuidado com a chacara em cima. Olha ele aí. Já foi eu! Já foi eu! Porra, que delícia, né, véi? Caralho, sério que eu tomei uma moradinha pra Valkyria? Iiii! 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 Olha o Han Solo, olha o Han Solo. Olha esse Han Solo, tio. Porra, eu tô gravando. Para com essa porra aí, caralho. A Damiani é teu melhor amigo. Vai levar um bom? Eu falei com o Duda aqui. Boa time, caralho. Eu falei com o Duda aqui e não me respondeu não, Nils. Fala, eu dei uma só, véi. Meu Deus. O Duda deve tá como? Chateadíssimo. Chateadíssimo. Mano, foi o Drizzy. O Duda tá sentado num canto escuro chorando agora por causa do rap. Drizzy é muito vacilão. Rata, eu não aguento mais você. Agora eu que vou te banir, mano. Permanente, hein? Permanente? Eu acho que o justo era ser permanente. Nego, não! Por que você faz as coisas aí e fica batando a culpa no Jota, né? Ratão, ratão, assume, ratão. Fica menos feio, véi. Ué, ratão, seja homem! Seja homem! Seja homem, né? Vou ligar pro Duda! Estou ligando pro Duda! Ligando pro Duda. Vai, liga aí! Preto ao vivo aqui. Não, calma aí! Tá chamando, tá chamando o Duda! Tá chamando o Duda, Duda! Até cortei a música aqui. Deixa eu botar aqui. Corta a música aí. Ra, que tu não tá muito a fim de atender, né? Não tá muito a fim de te atender, né! deixa eu ligar pra ele deixa eu ligar pra ele clica pra ele fala que sou o Disney para de ligar para de ligar ó convidou um amigo que vocês partem 7 segundos ativando câmera o teu inimigo achou o refém preparado o ataque acho que ele ta no banheiro ele ta com o celular chorando 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 você pode falar um W vamo bora vamo bora tem que tomar cuidado com esse buraquinho de merda aqui ai convidou vocês sonem ai na moral botei umas câmeras filé botei umas câmeras filé ai não estou conseguindo botar essa porra aqui velho ah mano esse puta que pariu velho cadê as câmeras do ratão ai qual foi como o maluco sabia se não tinha ficado marcado vai tomando ali ali ó marquei mas essa câmera aqui ta seguríssima o Duda ta feliz ou não o rato o rato borrachudo tinha que mudar o nick ai a Duda deixou um filho pra trás ta feliz rato inconsequente não era não era capivara borrachuda mudou o nome capivara borrachuda eu gostei também que isso mano tava aqui distraído apostando na roletinha de repente rolou tiro na minha cabeça porra quase morri calma ai que eu botei uma câmera aqui no esquema do e-broad ele acha que eu não to vendo ele ele acha que eu não to vendo ele com o hack você ta vendo tudo relaxe ai meu irmão a valquíria aqui é o novo hack olha só cara tem um blitzzinho aqui o gui batata tem um blitzzinho aqui ó na janela aqui nego cuidado porra não fiz nada fiquei só parado sério mesmo fiquei só morrendo aleatoriamente já volto o voo publicar uma da menis aqui rapidinho caralho ta foda aqui a pressão em os caras não vai entrar não opa tem um blackbeard 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 ta ai ta ai vira tiranato vira tiranato cuidado que é blackbeard tira na perna perna ratão o ratão tio no pitinho dele né ratão no pitinho no pitinho não tio no pitinho aqui é batata não sai batata sai ai só tem um arrombadinho só ovo passos só tem um arrombadinho só ovo passos aqui ta do teu lado ta do teu lado virou ai ae porra time caralho é assim que se joga essa porra oi me diz como que esse maluco chegou mirado em você ele ficou mirando em você pela parede ó é tomou perninho de dinossauro se fudeu perninho de dinossauro oi a roletinha acabou de bugar aqui é esse jogo ta foda o que? muito fidente? rapá as duas vezes que eu morri para os caras mais fidentes do Brasil osf cara fica usando sharingan na porra do jogo p экспер god oscara fica usando sharingan na porra do jogo ai entendeu não rola mano ta uma tempestade muito fodida aqui velho então até com medo de morrer toma roubo paraca caia essa casa refeita de Should� de Should� d Julie É nada, é de palmeira não, Ratão. Palmeira, essa é a tua casa aí, mano. É de palmeira não. Tu é de bambu e eu não fico zoando. A minha é de bambu porque a minha é melhor, mano. A minha tem janela, a sua não. Toma eu. Toma a janela, uma parada que nem é necessária, Ratão. Claro, pra você. Pensa aqui a janela. Meu querido, você é o que eu quero. Vai entrar sol? Vai entrar sol no dinossauro que quer, o sol dentro da minha casa. O Tris, se entrar sol, ele reflete o sol, né, malandro? É, eu sou tipo vampiro, eu sou tipo weather, começa a brilhar, viado. Começa a brilhar e dar o cu, né? Eita porra. Verdade. Tá tão muito ofensivo. Ô, Dris, você viu que eu mudei a foto do meu bagulho? Qual que é a foto do teu bagulho? Do meu perfil no play aí. Merdinha, Estaninho. Olha aí. Que bota, olha agora. Você não tá chave. Caralho, tá chave tua, hein? Aqui tá a foto do velho. É essa mesmo? É. A foto de um velho, do Sr. Neves. Ele deve ter buscado na internet o Sr. Neves e... Não, ele deve ter buscado velho gostoso. Comigo, comigo, comigo. Velho bombado, eu pesquisei. Velho bombado. Velho chave. Comigo, 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 comigo. Velho chave. Comigo, porra. Comigo, caralho. Porra, eu tô toda hora olhando pro lado, galera, do vídeo. Porque eu tô na roletinha aqui do... É, porque eu tô usando raio. É, porque, mano, eu fico olhando pros lados, mas eu fico... Desliga o seu rock aí, Pati. Acabei de ganhar 600 points ali, não. Ah, caralho. Mudeu. Eu fui direto no refém, pensei que não tinha ninguém aqui e fui garoto. É, ela é história. Essa porra tá bugada, mano. Mano, só tem um lá no refém, cara. Só tem um rookzinho lá no refém. Oi. Pode entrar aí. Pode entrar? O garoto é demais, nego. O garoto é demais. Ah, valeu. Valeu, Driz. Aê, Driz, hein. Pode entrar aí, matei. E destruiu meu drone ainda. Ah, eu destruí o drone. É porque eu tô na ro... Ah, outro cara apareceu na minha escada. Vai, Ness! Embaixo, embaixo, embaixo. É, no mesmo lugar. Eu nem onde eu matei a Valky. O Neves vai mandar. O Neves vai mandar. Eu tô sentindo, hein. Ô, perco e ganho, perco e ganho, perco e ganho. Vai logo, Estéreo. Porra, vai nessa porra. Pra mim, o... O Rota tava nesse andar, mano. Ah, deixa eu me concentrar no Rainbow, mano. A passada, zona de função. Um agente aliado. Caralho! Que isso? Porra, mano. Que isso, Estéreo? Tá jogando no controle, porra? Ah, vai se poder, mano. Batata demais! Olha só! Batata. Uh, uh, uh! Tá, vambora, time. Vambora. Só mais um minho aqui, a gente GG, entendeu? Só mais um minho que a gente GG, Ratão. Deixa comigo. É o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Mais um minho, a gente GG. Mas, Ness, isso daí... Eu tô falando isso pra você. Eu tô falando isso pra você, entendeu? Aí, quando a gente... Quando eu falo, vamos jogar ranqueado, tu... Não, tem que chamar os profissionais pra carregar a gente. Eu falo isso mesmo. Bobonzão. Não, a tua adora perder, mano. Eu não entendo a sua... Não é questão de adorar perder. A gente tem que saber perder, meu querido. Não, eu não gosto de perder. Por que eu vou aprender alguma coisa que eu não gosto? Mano, mas você é perder no que chigolha! Não, perder no que você ganha nada. E você usa hack e vem falar de que aceita perder. Ah, eu uso hack pra entrar no teu cu. Caralho. Viu? Pra tudo ele usa. Porque nem precisa de hack pra isso. É mó fácil. É muito profundo, hein? É muito profundo. Tá triste. Tá triste a coisa. Caralho, a roletinha aqui tá foda, a roletinha. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Perdi 15 dolinhos na roletinha já. 15 dolinhos ou, Pati? Oi? E agora? 15 dolinhos já perdi aqui na roletinha. Fiz um repostato. Aí, vou botar as câmeras, hein, galera. Esperar o momento certo pra dar um all-in aqui com 4 dólares, com 40 dólares e... Nova gravação ativa. Vou tentar queimar o Thermite. Vou tentar queimar o Thermite. Ô, reforça aqui em cima. Vamos tentar queimar. Se vier aqui, vou tentar queimar. É agora, hein? All-in na roletinha enquanto joga aqui, ó. Vambora que eu tô aqui correndo com a porra da pokebola aqui, hein, Nelvin? Ó, os caras spawnaram no East, hein? Eles vão ter que atravessar tudo pra chegar aí. Foda-se. Foda-se. Vamos lá, vamos ver se o meu destino está bom ou está ruim. Eu não vou nem olhar nessa porra. Pati, spawnaram o East, Pati. Spawnaram o East. Tá em cima de mim, tá em cima de mim, já. Vambora, galera. Vou dar uma olhada nas cameracetas. Hum, estão indo lá estourar, estão indo lá estourar. Estourar onde? Ali em cima? Acho que é. Caralho, acabei de apostar 40 dólares e ganhei 40 dólares. Ih, caralzão. Vou até parar, já. Tem a porra de um carrinho descendo aí. Tem um carrinho descendo aí, caralho. Fime. Fudeu o carrinho, boa. Vou te detectar se continuar nessa zona. Fale aqui, vou preparar. Calma. Mas está me tirando. Pati, pegou, pegou, pegou. Peguei, peguei, peguei. Porra do carrinho aí, passou aí, caralho. Onde que eles estão aqui? Eles estão fora ainda. Eles estão fora, caralho. Meu querido, tem uma câmera aqui, relaxa. Deixa comigo, chave. Deixa comigo que eu vou atirando assim, assim. Calma aí, mano. Ah, mano, olha o headshot que eu dei nessa filha da puta e não pegou, mano. O Blackbeard está aqui na esquerda. Tem um aí na esquerda e o Blackbeard está na direita, na real. Calma aí, calma aí. Eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui na porta. Mata o Ashe. Blackbeard está aqui na direita. Estou com 9 de vídeo, Drizzy. Me derruba e me levanta aí. Ah, estou sem rook. Esquece, esquece, esquece. Vai mais longe, vai longe. Vai longe, vai longe. Aqui, aqui, aqui. Cadê o rook? Martelão está ali, Drizzy. Caralho, você deu uma voadora muito fodida agora. Ele está de 12, ele está de 12. Calma aí, calma aí, que tinha um carrinho aqui, viado. Cara, ficou bonita a arma do que é da puta, hein? Ele estava em cima já ou estava na escada? Não, ele estava embaixo, estava embaixo, estava embaixo. Estava no corredor ali. Galera, relaxa. Aí mesmo, Drizzy. Olha aí, estão fodidos, estão fodidos. Mataram o Blackbeard. É nóis. Vambora, negada. Vambora. A gente vai ganhar. Eu apostei no roletinho, ganhei no roletinho. Imagina se a gente não vai ganhar aqui. Caralho, esse placar injusto do caralho aí. Eu 4 barra 2 em penúltimo no bagulho. Fudeu. Desliga esse hack do rank aí, ratão. Porra. Meu querido, você tem que saber as colaborações pro time. Você não está dando. Então por isso que tu está se fodendo horrores aí, ué. Carregando aqui, show. Carregando, quem está carregando sou eu. Você sabe. Ah, ratão. Está aí. 2 barra 2, ratão. Uma vergonha. Mas eu estou dando as calma. Vamos avaliar as câmeras do ratão. Câmera 1 do ratão. Porcaria. Não filma nada. Só filme um cara. Ruim. Porra, você tem câmera na mão aí? Ah, essa câmera 2 está boa. Dá o papo. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Essa câmera aqui está uma merda também. Joga aqui no buraco para cima. Joga no buraco para cima. Assim? Vai, vai, vai. Nossa, rato. A sua câmera está um horror, rato. É, mano. Mas olha, o que eu posso fazer? Sabe colocar a câmera não. Ela vai jogar lá fora, porra. Mas não, bateu na porra do negócio. Olha, em cima de vocês tem aí, mano. É em cima da gente, mano. Olha, olha, olha. Na escadinha ali, ó. Em cima do Gui e Batata tem, ó. Vai que eu vou pegar esses filha da puta. Eu vou pegar ele. Não, não. Na dieta, na dieta. Ata aí de você, ratão. Aê, marquei, marquei, marquei. Ele está abrondando. Vai por baixo, ratão. Sobe a escada atrás dele. Vai por baixo aí mesmo, querido. Vamos aí. Ó, queimara a porra do negócio. Eu acho que é do outro lado ali. Vai, vai, continua ali, continua ali. Eu não sei, cara. Pisa a volta aqui. Aí, isso, isso. Vai estar o cara aí, ó. Ele subiu a escada na sua esquerda. Tá na sua esquerda. Tá na sua esquerda. Não, 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 burro. Não, burro. Ah, ratão. Você não pode ser tão burro. A escada aí. Tá aí em cima, tá aí em cima, tá aí em cima. Aqui em cima ali? É. Ó, do teu lado atrás. Atrás de você. Ah, não vai entrar em 15 segundos. Aqui, ó. Ele entrou aqui embaixo, ó. Embaixinha aqui, ó. Marquei, marquei. Parou na trap. Não vai conseguir entrar, não. Foda-se. Ah, mano. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vai, calma, vai, nossa. Socorro, rata. Esse mapa é uma tristeza, mano. É só desgraça. Esse mapa é chato demais. Não, vamos mudar o mapa. Vamos mudar o mapa. Não, por favor. Vamos mudar o mapa, né? Esse mapa aí, o mapa novo, não gostei não. Pô, tô feliz. Acabei de ganhar 40 dólares na roletinha. Vai tomar no cu. Só vem.